Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal! Sou a Andréia Torres, artesã apaixonada em criar amigurumas fofos para vocês. E na aula de hoje, vamos fazer esse lindo sorvetinho aqui, chaveiro, tá, gente? Ele é bem rapidinho para você. Ele ficou um tamanho aí perfeito para chaveiro, para lembrancinha, tá, gente? E vocês vão estar amando a aula, porque está bem rapidinho, bem explicadinho. Você que é iniciante vai poder estar fazendo aí, ó, tranquilamente, que eu explico bem direitinho, tá? Aqui, ó, ficou com nove, dez centímetros, tá? Dez centímetros. Ficou um tamanho perfeito para você estar fazendo lembrancinhas, tá? Você pode estar fazendo aí, chaveirinhos, para as criançadas, colocar aí na mochila da escola. Bom, meus amores, a sugestão de preço, eu falo aí no meio da aula, tá? Para vocês. Então, fica ligadinhos aí, a lista de materiais eu vou deixar na descrição do vídeo. Mas, eu usei aqui o fio Extra Kids da Fial, tá? E aqui foi a cor pêssego e aqui a cor caramelo, tá bom? Usei fibra de enchimento, tá? Agulha de tapeceiro, você vai precisar de marcadores também. Aqui, eu usei argolinha italiana, tá? Uns pingentinhos e olha que gracinha que ficou. Bom, galera, então, vamos iniciar aqui o nosso sorvetinho fazendo aqui, ó, com a cor, tá? Essa cor aqui, ó, você pode estar fazendo aí com o fio de sua preferência. Esse aqui é o fio Extra Kids, tá? Da Fial. Então, eu vou estar usando ele. Então, vamos iniciar aqui, ó, com o anel mágico. E dentro desse anel mágico, faremos aqui quatro pontos baixos, tá? Um, dois, três, quatro pontos baixos. Vamos fechar o anel. E agora, na carreira de número dois, Faremos um ponto baixo, coloco o marcadorzinho aqui, eu coloquei o meu fio. Você vai fazer aqui, ó, um ponto baixo. E um aumento. Um aumento, são dois pontinhos, o mesmo pontinho de base, tá vendo? Um ponto baixo. Um aumento. E um aumento. Então, nesta carreira, ficamos com seis pontos baixos. Na carreira de número três, faremos dois pontos baixos. Um. Dois pontos baixos. E um aumento. Por duas vezes, tá? Um. Dois. E um aumento. Então, aqui, ficamos com oito pontos baixos. Agora, na carreira de número quatro, faremos três pontos baixos e um aumento, tá? Um. Não esqueça de colocar o marcadorzinho aqui, tá? Eu vou colocar o meu próprio fio, mas você pode estar colocando o seu marcadorzinho, tá bom? Um. Dois. Três pontos baixos. E um aumento. Por duas vezes, tá? Um. Dois. Três pontos baixos. E um aumento. Agora, na carreira de número cinco, ficamos, então, nesta carreira com dez pontos baixos. Na carreira de número cinco, vamos fazer... Um ponto baixo. Dois pontos baixos. Três. Quatro pontos baixos. E um aumento, tá? Faremos por duas vezes. Mais uma vez. Um. Dois. Três. Três. Quatro. E um aumento. Então, aqui, vamos ficar com doze pontos baixos. Agora, na carreira de número cinco. Agora, na carreira de número seis, faremos cinco pontos baixos e um aumento. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos e um aumento. Por duas vezes, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos e um aumento, tá? Então, nessa carreira, vamos ficar com quatorze pontos baixos. Então, gente, você vai seguir fazendo esses aumentos, tá? Dois aumentos a cada carreira, até a carreira de número onze, que vamos ficar com aqui, terminando com dez pontos baixos e um aumento, tá? Então, você vai seguir fazendo o seguinte. Você vai fazer seis pontos baixos, um aumento, por duas vezes, vamos ficar com dezesseis. Depois, sete pontos baixos, um aumento, por duas vezes, vamos ficar com dezoito pontos baixos. Oito pontos baixos, um aumento, por duas vezes, vamos ficar com vinte pontos baixos. Já é a carreira de número nove. Daí, nove pontos baixos, um aumento, vamos ficar com vinte e dois pontos baixos na carreira de número dez, tá? E vamos finalizar com dez pontos baixos, um aumento, por duas vezes, vamos ficar com vinte e quatro pontos baixos, tá bom? Eu vou tá fazendo o meu aqui, aí eu retorno com vocês, tá, gente? É bem facinho, é só seguir fazendo os aumentos aí, tá bom? Bom, finalizei aqui as carreirinhas, estou com vinte e quatro pontos baixos. Agora, vou fazer a última carreira de acabamento aqui, ó, do nosso cone, tá? Então, o que você vai fazer aqui, ó, uma corrente, tá? E no próximo aqui, ó, um ponto baixíssimo. Uma corrente, e no próximo, um ponto baixíssimo. Uma corrente, no próximo, um ponto baixíssimo. Uma corrente, no próximo, um ponto baixíssimo. Uma corrente, no próximo, um ponto baixíssimo. Uma corrente no próximo ponto baixíssimo. Ele vai ficar com esse acabamento bem bonitinho. Então, você vai fazer isso por toda a volta, já volto aqui com vocês. Bom, finalizei aqui. Agora, vou puxar o fio, vou cortar. Puxo aqui, vou colocar na agulha de tapeceiro, tá? Eu venho aqui, ó, levo lá para trás o fio. E venho aqui, ó, nesse último que eu fiz, vou levar lá para trás também. Ele fica com o acabamento bem perfeitinho na peça, tá? E vou... Esconder esse fiozinho aqui, ó, por trás. Você pode tá amarrando, tá? Vem aqui. E só cortar. Esse daqui eu vou puxar bem, o cone fica bem ali, ó. Pontudinho. E vou pôr aqui pra dentro. Então, o cone aqui, ó, do sorvetinho, já ficou pronto. Agora, nós vamos fazer a bolinha aqui, ó, de cima. Se você vai usar cola quente pra tá grudando a bolinha, já pode tá colocando a cola quente aí pra esquentar, tá bom? Então, vamos lá. Bom, para fazer aqui, ó, a bola do meu sorvete, vou tá usando essa cor aqui. É a cor pêssego da fial, tá? Do Extra Kits. Então, vamos iniciar fazendo seis pontos baixos dentro do anel, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos dentro do anel. Vamos puxar aqui o fio. Na nossa carreira de número dois, faremos seis aumentos, tá? Um, o aumento, ele é dentro do mesmo pontinho de base aqui, e você faz dois pontos baixos no mesmo buraquinho, tá? Então, vamos fazer por seis vezes. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, cinco, e seis. Agora, ficamos com doze pontos baixos nessa carreira. Na carreira de número três, faremos um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo e um aumento por seis vezes, e vamos ficar com dezoito pontos baixos. Então, você vai fazer um ponto baixo sozinho, e no próximo, um aumento, tá bom? Então, repete essa sequência por mais cinco vezes. Finalizei aqui, então, ficamos com dezoito pontos baixos. Agora, na carreira de número quatro, faremos um aumento primeiro, tá? Um aumento, que eu quero que fique bem redondinho. Um aumento e dois pontos baixos. Então, você vai repetir isso por mais cinco vezes, tá bom? Então, finalizamos a carreira com dois pontos baixos, tá? Agora, na carreira de número cinco, faremos três pontos baixos. Um, não esqueça de marcar sempre aqui, ó, o primeiro pontinho da carreira aqui, ó, tá? Um, dois, e três pontos baixos e um aumento. Você vai repetir por mais cinco vezes, e vamos ficar com trinta pontos, vinte e quatro pontos baixos nessa carreira, tá? Vinte e quatro pontos baixos. Finalizei aqui, agora, faremos ao contrário, né? Começamos aqui com um aumento. Então, três pontos baixos e um aumento, finalizamos com trinta pontos baixos. Agora, vamos fazer aqui a nossa carreira de número seis, e vamos fazer um aumento, tá? Um aumento e quatro pontos baixos. Dois, três e quatro. Você vai repetir isso por mais cinco vezes, tá bom? E vamos finalizar essa carreira com trinta e seis pontos baixos. Bom, finalizei aqui a carreira, tá? Agora, da carreira de número sete à carreira de número doze, faremos apenas trinta e seis pontos baixos, tá? Então, em cada pontinho aqui, ó, de base, vamos fazer trinta e seis pontos baixos, até a carreira de número doze, tá bom? Então, eu vou tá fazendo o meu aqui, e já retorno com vocês. Não vai ter mais aumento, é só você seguir fazendo trinta e seis pontos baixos, tá bom? Bom, finalizei aqui a carreira, tá? As carreirinhas, olha como que ele fica. Agora, vamos começar a fazer as diminuições, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo. Vou colocar aqui... Um fiozinho, só pra poder marcar aqui o começo da minha carreira. E vou fazer um ponto baixo. Então, na carreira de número treze, vamos fazer um ponto baixo. Dois. Três. Quatro pontos baixos e uma diminuição. A diminuição, você vai fazer o seguinte, tá? Pra ela ficar diferente aqui. Ó, você vai pegar na alcinha da frente e na alcinha de trás. Tira dois. E tira dois. E quando você for iniciar o pontinho, você pega por essa alcinha aqui. De fora lá, bem ali, ó, tá? E ele fica desse jeito. Então, aqui foi uma diminuição. Então, você vai repetir este processo por mais cinco vezes, tá bom? Bom, finalizei aqui a carreira, tá? Agora, vamos fazer na carreira de número catorze. Uma diminuição. Vamos começar aqui, ó, com a diminuição. Não esqueça de colocar o primeiro ponto. Não esqueça de colocar aqui o marcadorzinho de carreira, tá, gente? Na primeira carreirinha. Deixa eu colocar aqui um fiozinho. Então, faremos aqui uma diminuição, tá? Uma diminuição. E três pontos baixos. Um. Dois. E três pontos baixos. Você vai repetir isso por cinco vezes. E vamos ficar com vinte e quatro pontos baixos nessa carreira. Bom, finalizei aqui. Agora, tá, gente? Na carreira de número quinze, faremos dois pontos baixos, uma diminuição. Por seis vezes, tá? Um. Dois. Uma diminuição. Você vai fazer esse processo por seis vezes. E vamos ficar nesta carreira com dezoito pontos baixos, tá? Eu vou tá fazendo aqui e já retorno com vocês. Bom, finalizei aqui, tá? Carreira. Agora, nós vamos encher com fibra, tá? Então, já podemos cortar este fio. Que já não vamos mais fazer diminuições. O nosso trabalho acabou por aqui, tá? Então, eu vou puxar este fio, porque vamos usar pra fazer o acabamento ali do chaveirinho, tá? Onde vai a argolinha de chaveiro. Então, agora, vamos colocar a fibra. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer isso daqui, ó, gente. Pra fibra se soltar. E você encher o seu amigurumi, ó. Fazendo isso daqui, ó. Nunca coloque ele do jeito que vem, tá, gente? Solta bastante assim, ó. Porque daí ele vai ficar bem mais macio ali o seu amigurumi, tá bom? Então, pegou aqui e vai colocando aos pouquinhos, tá? Vai colocando aos pouquinhos. Aqui também. Não pode colocar muito. Vai arrumando aos cantinhos, tá? Aí, pega aqui mais um pouquinho. E vai colocando. Tá? Vai sentindo. Não coloca muito pros pontos. Não abrir, tá? Se você coloca muito, muito fibra, os seus pontos acabam cedendo. Acabam abrindo, tá, gente? E seu amigurumi fica muito, muito feio. Então, vai colocando, vai sentindo que ele fique bem maciozinho, tá bom? Bom, já preenchi toda a minha peça. Olha como linda que ela ficou bem redondinha, tá? Agora, vamos fazer ali a alcinha, tá? Do chaveiro. Onde você vai colocar o seu chaveiro. Então, com esse fiozinho que sobrou, eu vou com ele ali pra cima. Vou com ele aqui pra cima. Então, eu pego... Você pode pegar... Não precisa pegar bem no meio, gente. Pode pegar aqui, ó. Próximo ao início. Opa, aqui, ó. Bem no meio. Aí, o que você vai fazer? Você vem aqui... E vem aqui. Ou aqui mesmo, ó. Em volta do anel. E faz isso daqui. E mais uma vez. Só pra você ter uma alcinha ali, pra você colocar o chaveiro, tá? Aí, você vem aqui, ó. Pega os dois e passa de um lado. E vai passando, ó. Opa. Aqui. 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 Olha como que ele fica com o acabamento bem bonitinho, ó. Tá vendo? Aqui. Aí, é só você colocar a argolinha. E esconde esse fiozinho. Tá vendo como que ele ficou, ó? Desse jeitinho. Bem bonitinho, né, gente? Uma graça. Aí, pode esconder bem esse fiozinho. Pode deixar ele aqui por dentro mesmo. Olha. Deixou aqui. Tá bom? Agora, vamos colar na peça. Tá? Então, ele fica desse jeitinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui eu fiz um pouquinho maior. Aqui também foi o primeiro que eu fiz, então, eu fiz um pouquinho maior. Então, você pode estar fazendo aí o tamanho que você desejar também. Tá bom? Então, agora, vamos colar com a colinha quente. Tá? Então, o que eu faço? Eu vou preencher com fibra aqui também. Tá? A minha fibrinha já tá toda separadinha. Ó. Eu sempre separo. E vou colocando aos pouquinhos. Aqui. 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 Desse jeitinho aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar a cola quente. Tá? E vamos colocar aqui, ó. O nosso sorvetinho. Tá bom? Então, vamos lá. Então, o que eu faço? Vou colocar cola quente. E eu pego o sorvetinho e venho aqui, ó. Tá vendo? Acachou. Ficou perfeitamente. Vai um sorvetinho aí de pêssego. Olha que graça. Olha esse acabamento perfeito. Agora, vamos precisar, então, né? Do alicatinho pra tá colocando o chaveirinho aqui. Então, aqui eu já tô com o meu alicatinho. Agora, é só colocar aqui. Opa. Escapuliu. Gente, essa argolinha que eu uso é a argolinha italiana, tá? Ela é maravilhosa. Ela é bem forte. Eu amo usar ela. Eu aqui, ó. Eu ajudo com o outro alicatinho. E eu aperto ele. Essa aqui, dificuldade, gente. Pra ele não se soltar. Olha que lindo que ficou. Maravilhoso. Olha isso. Olha que fofo. Tão perfeito, né? Olha que lindo, gente. Que ficou esse chaveirinho. Maravilhoso, gente. Esse chaveirinho aqui, ó. Vocês podem estar vendendo aí por 15 reais. Tranquilinho. Porque ele é bem rapidinho de fazer. Tá? Você pode estar fazendo pra estar dando de lembrancinha. Você pode estar fazendo pras criançadas aí. Usar na bolsa da escola. Olha que lindinha. Perfeito, não é? Perfeito. Olha isso. E eu fiz aqui nas outras cores também. Esse aqui é pistache. Sorvetinho de pistache. E sorvetinho de morango. Que delícia, né? Espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, deixa seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. Que eu vou estar trazendo por aqui. Tudo bem? Então, um grande beijo. Um grande abraço. E obrigada por ficar comigo até o final. Beijinhos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.